Estou correndo um risco por vocês, um risco de ser roubado, um risco de perder meu PC, um risco de perder a história de meu PC. Que risco é o risco, mas por vocês, estou me arriscando mais um dia com o Gwen 5. Gwen 5, eu vou zerar hoje e vou finalizar a saga de Gwen, e quando eu finalizar a Gwen, a gente vai para o FNAF, mas eu só vou finalizar, eu não vou quitar nada, eu só vou para o FNAF quando a gente finalizar a Gwen, eu já estou avisando. Serão dias difíceis, dias difíceis, eu vou precisar do apoio de cada um de vocês do SAF, cada um de vocês vão ter que me apoiar, vão ter que estar do meu lado diariamente, vão ter que desejar o meu sucesso, vão ter que torcer, vão ter que me ajudar, e se não ajudar, a gente não vai ganhar. Se não ajudar, as coisas não vai dar certo. Então ajuda, chat. Não estou entendendo porque está todo mundo mandando emoji de vômito. Alguém está passando mal aí no chat? Ajuda! Porque se vocês não ajudar, gente, não vai desenrolar o jogo, tá? Então eu espero, gente, que vocês me ajudem de maneiras de fugir daqui. Valeu, Ren, pelos 4-bits aí, pobre! Vamos colocar no Xtreme, né? Óbvio, viu? Obviamente. Né? Chat, rapaziada. Sim. Por favor, me ajuda. Por favor. Eu quero perguntar pra vocês agora quais são as maneiras que tem como sair daqui. Alguém aí sabe? Obrigado pelo sub, Marcos! Alguém aí sabe? Chave de... Não. Maneiras finais. É um carro, é um avião. Dando o redondo. Tá banido. Aqui sua carreira no chat acabou, beleza, amigão? Alguém pode me responder? Como? Quais são as maneiras? De sair dessa casa, alguém sabe? Submarino. Alguém acredita no David? Underline alguma coisa? David, pelo teu nome, é um nome bonito e tal, não consigo... Lavando a louça. Você tá achando que é quem? Tua mãe? Você fica aí na casa, tu não faz nada. Aí tua mãe fica igual uma vaga... Olha, não vou nem... Desculpa, gente. Não quis dizer... Eu falei isso porque os caras já tá vindo na força do ódio. Eu tô tendo que tratar dessa maneira, tá? Mas eu não sou um cara machista. Inclusive, quem lava a louça na minha casa sou eu. Acredite se quiser, gente. Que eu faça esse sacrifício aqui na minha casa. Tá? Peço desculpa aí às mulheres da live. Que teve que ver essa situação aqui. Deplorável. Que eu acabei demonstrando aqui. Mas eu sou um cara muito amoroso mesmo, tá? Inclusive, se tiver alguma mulher que queira provar desse amor, chama o Instagram. Tá? Que eu estou na seca. Estou querendo. Estou querendo realmente. Né? Quero eu que alguém veja a minha base. Pra quem não sabe o que é base. Base é o formato. Antes da... Nada não. Tá? Vamos lá. Pelo que eu entendi. Existe um submarino. Não, vai ficar mandando interrogação agora? Me ajuda, pô! Existe um submarino, correto? Submarino, certo? Ai meu Deus. Vocês não me ajudam, cara. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui até vocês me ajudarem. Quais são as maneiras que tem como sair desta casa maldita? Eu não sei. Maconha, underline 157, underline. Não fala nada no chat então. Fique calado. Se você não sabe. O chat tá aí, mas não é pausar pra ser inútil. Seja útil! Olha... Saindo. Tô bem. Eu vou aprender sozinho. Ninguém quer me ajudar? Eu vou aprender sozinho. Vamos lá. Eu sozinho vou descobrir primeiro uma maneira de sair desse quarto. Descobri uma maneira. Agora saindo desse quarto, beleza. Aqui tá trancado. A corda sempre tá aqui. Eu não sei como usa a corda. Vou esperar a velhota passar pra lá. Que ela vai passar em 3, 2, 1. Agora. 3, 2, 1. Agora. 3, 2, 1. Agora. 3, 2, 1. Agora. Fazer uma manobra aqui, ó. Uma manobra. Não! Ai, tudo bem! O jogo está começando agora. Tudo bem. Tudo bem! É? Começou agora. Ainda estou aquecendo. Tudo bem. Valeu, Johnny Delany Bravo! Gosto muito dos seus desenhos, meu amigo. Obrigado pelo sub. Mas eu não sou velho, tá? Eu gosto porque eu era obrigado a assistir quando eu era criança. Porque meu irmão assistia. Eu tenho 18 anos. Obrigado, Tiz Faria! Muito obrigado pelo sub. Eu assistia também, velhote. Vamos lá, gente. Eu vou descobrir uma maneira de sair daqui, tá? Primeira coisa. Achar um item. Gente, calma aí. Calma aí. Ai, Tigrão. Sai daqui. Sai, Tigrão. Morrer. Não é possível, não é possível. Não tem como ela me achar aqui dentro. Aqui dentro não tem como ela entrar. Eu fechei a porta. Gente, posso reiniciar? Por favor. Até para evitar, né? Uma quebra de teclado. Ou um fechamento da live. Ok. Como que reinicia? Alguém sabe me dizer como reinicia? Olá, YouTube! Já vai mexer no like? Se inscreve no canal. Né, editor? Estamos começando hoje, Granny Cinco! O chat vai dar um olá pra vocês aí. Vai, chat? Olá, meus amigão do YouTube! Tá? Aqui, tá? É. Vamos nesse canal aí. Bistecone Live aí. Meu sonho é chegar em 500 mil inscritos, rapaziada do YouTube. Vamos botar aí a mamãe e o papai. Pra se inscrever no canal. Tá? E dar muito dinheiro mesmo aí, tá? Vamos colocar aqui no hard. No hard express, né? Que a gente não é boba. A gente não joga ni... Não joga no fácil não, né, chat? Fala pra rapaziada aí. Do YouTube. Aí, ó. Que bonitinho. Vocês mandando um oi pra rapaziada? Oi, seus pobres. Só no easy. Calado. Eu jogo só no hard, tá? Gente, olha pra... Eu tenho um cara que joga jogo no fácil? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Eu tive um sonho de um tempo muito. Pelo amor de Deus. Vamos lá, gente. Na minha experiência de quatro jogos de uma casa, né? O que que eu entendi até agora? Que eu estou preso. Correto. E que alguns itens me adiantam muito o jogo. Correto. Correto. Ah, vá o quê, desgraçado? Quais são esses itens? Armamento. Armamento bélico. Ou se... Oh, oh, oh! Velhinha vindo. Ou seja... Acredito eu... Que devo focar em arma. Olha aí, ó. Tá vendo isso aí? Uma pobre coitada. Que eu vou matar. Eu vou matar ela hoje ainda. Pode escrever. Primeiro ponto. Qual que é a chave, gente? Temos uma chave de fenda. Muito bom. Muito bom. Agora vamos tentar descobrir onde a chave de fenda funciona. Né? Certo? É só ficar calmo e não se perder. Acabei fazendo merda aqui. Será que funciona aqui? Não, aqui não. Aqui também não. Opa! Opa! Parece que eu descobri que... Eu tô na mesma sala de antes. Na mesma sala de antes. Parece que eu descobri nada, né? Tá. Vamos lá. Temos uma engrenagem e uma chave de fenda até agora, gente. Temos bastante coisa. Aqui é pra se esconder, né? Essa é a caixa da arma? Aquela ali é a caixa da arma? A do telefone? Mas eu não sei abrir ela ainda, não. Ai, cara. Eu odeio essa música. Cara, da onde é isso? Essa alavanca. Por favor, me ensina da onde é a alavanca, gente. Calma, chat. O palpite vai ser feito. Calma. Banheiro? Meu Deus, esses barulhos. Banheiro, né? Banheiro de cima? O banheiro de cima ou de... Se for o de cima, já não tem como errar. Ah, cara. O que é isso, cara? Olha o jeito que ela desce! Quem que desce caixa em... Para o pelo sub, toma rebolando... Toma rebolando! Esse banheiro? Esse banheiro, gente? É esse banheiro aqui? Não. Aparentemente não. Não é aqui, meu Deus Essa alavanca Eu tenho que saber de onde é essa alavanca Cara, o alicate Cara, tipo assim, eu pego os itens, mas eu não sei onde eu uso os itens A chave de fenda É daquela janela Onde tu queria colocar o cabo Mentira Mas aí, como que eu subo na janela A janela do primeiro andar Como que eu subo na janela pra botar meu cabo Meu Deus, esses barulhos Vamos esperar Isso que é, cara Pelo amor de Deus, cara Presta atenção, temos dois itens aqui, correto? Amém? Amém? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tinha achado uma chave, eu só tenho que pegar aquela chave no segundo andar. Chave do segundo andar, gente. Vamos lá no segundo andar. Ela vai passar aqui e eu vou estar abaixado. Calma. Ah, você me viu como? Você me viu atrás da párae. Você me viu atrás da párae. Para com esses textão, gente, tenta mandar mensagem curta. Sem textão, tenta mandar mensagem curta que eu vou ler. Me explica para mim o primeiro ponto, tá? Eu vou fazer uma pergunta aqui, vocês me ajudam. O alicate. Alguém sabe me dizer onde que eu uso o alicate? Cortar energia. Cortar energia. Então, embaixo... Quarto andar. Onde tem aquela porta branca? Vou seguir a cauda de vocês. Vou seguir a cauda de vocês, então, tá? Beleza, eu vou sair daqui e vou lá. Tchau, tchau. Vamos lá, gente. Vamos tentar pensar aqui. Eu preciso do alicate, né? Não pode perder a vontade de vencer, gente. Tá? O inimigo tenta provar a gente, mas a gente tem que ser forte. Eu vou ter que ser forte aqui, gente. Tem que ser forte. Tenho paciência. Vamos lá. Onde eu perdi aquela chavinha vermelha? Alguém lembra? Alguém lembra? Achei a chave de fenda. Vamos tentar raciocinar. Eu tenho uma chave de fenda. Elevador, né? Gente, chave de fenda. Vou fazer uma pergunta simples pra vocês. Pra usar a chave de fenda, é primeiro, segundo ou terceiro a dar? Valeu, potatos! Abre os dutos. Ok. Valeu, T-Vector! Terceiro, né? Maravilha. Vamos tentar usar a chave de fenda no terceiro andar, então. É só se manter calmo, sem se estressar. O chão aqui, ele tem um... Eu fiz barulho? Fecha, fecha. Achei a chave verde. A chave verde é de lá de baixo! Calma, ela vai passar reta. Ela não abre aqui, né? Ou abre. Pedro, Paulo, underline 7, moderação. Não, ela não abre. Ela não abre aqui, pô! Ela não abre aqui, pô! Por que que não tá abrindo? Por que que não tá abrindo? É da cozinha? É da... Ai, mano. Tá dando vontade de chorar. Tá me dando vontade de chorar. Ela fica camperando nas escadas, cara. Ela fica camperando na caralho da escada, pô! Valeu, Wade! Tá me dando vontade... Eu vou vencer. Eu vou vencer! Determinação, foco, coragem! Venha! Venha, desgraçada! Venha, desgraçada! Venha! Calma! Calma! Maravilha! Vamos lá, gente! Vamos tentar entender! Vai com calma aqui, ó! Com calma aqui, sem fazer barulho no chão! Eu acho que é essa fresta aqui que faz barulho, não é? Deixa eu dar a volta ali. Calma! Maravilha! Maravilha! Não fiz barulho! Deixa ela ir pra lá, deixa ela ir pra lá, chat! Calma! Deixa ela ir pra lá dançar! Aí eu volto! Calma, calma, calma! Relaxa! 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 Eu sei o que eu tô fazendo! Vocês confiam em mim? Vocês confiam em mim, gente? Vocês confiam em mim? Confiam em mim! Gente, não adianta mandar textão, tá? A moderação vai só... Vai só dar ali. Será que ela já tá dançando? Ou não? É aqui que abre a chave de fenda! Aqui é um cartão... É aqui, gente! Não! Cara, eu não consegui... Vocês têm noção que eu não consegui usar nenhum item ainda? Já é a terceira vez que eu tô jogando. Isso aqui vai ser o mais demorado. Eu queria só usar um item. O alicate tava onde? O alicate... Aqui, tá aqui, tá aqui. Calma. Chave vermelha. Gente, chave vermelha, gente! A porta vermelha é lá embaixo, né? Porta vermelha! Onde era a porta? É essa porta aqui, ó. Quer ver? Não. Não. É essa. Não. Cara, é onde, cara? Pedindo a ajuda do chat. Que vergonha! Nunca vai ser melhor que o Alanzoca. Foda-se! Não quero ser melhor que ninguém? Eu acho que o cara não sabe o que significa live, não, né? Live é interação, amigão. Se não, eu seria youtuber. Ficaria jogando sem falar com ninguém. Falando sozinho. Faz uma live aí. Pra tu ver como que faz. Gente, onde que usa... Porra. O cara soubesse que ano passado não era ninguém. Só de ser comparado ao Alanzoca, eu já tô muito bem, já. Ano passado ninguém ligava pra mim. O cara era um fudido. Não é não, Alex? Ainda é. Calado. Cara. Ai. O que que é isso? O que que é isso? Gente, o que que é isso, gente? O que que é isso, gente? Gente, o que que é isso, gente? Deve ser daqui, ó. Chave da arma? Mentira! Não é. Não é, não é, não é, não é, não é. Não é. Onde que pega? Onde que pega? A arma fica onde? A arma fica onde? A chave da arma fica sempre em cima do lado... Porta vermelha. Quarto do rádio? Onde está onde? Quarto do rádio? Certeza que é quarto do rádio? Certeza? Você quer jogar hide and see? Acho que ela não está... Eu não sei onde é a chave vermelha aqui. Hum, fiz barulho. Esse aqui... Não, não é esse. É em cima ou embaixo, gente? Ah, não, não era pra apertar no rádio. Cara, eu não consigo fazer nada, cara. Eu não consigo fazer nada. Essa é a chave da arma! Essa é a chave da arma! A chave da arma é no telefone, né? A chave da arma é no telefone. Tá morto. O velho tá morto. O velho tá morto! O velho tá morto, então, pô! É só pegar a arma e matar o velho. Cara, é só pegar a arma e matar o velho. Não tem erro. Ela não sobe essa escada. Ela sobe. Caraca, ela sobe tudo, cara? Por favor, arma, arma, arma! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus do céu! Cadê teu marido? Oi, amigão! Oi Oi, Vitória Chegou Oi, Vitória, chegou Deus abençoa Tá, o que eu faço com isso, gente? Com isso aqui Eu não sei o que é isso Eu não sei o que é isso Calma, deixa eu voltar pro quarto dele lá pra ver se tem mais coisa É uma foto, mas eu não sei onde tá Ele vai continuar dormindo ou não? O velho O velho continua dormindo, gente? Ou não? 90 segundos? Ele acorda em 90 Acho que eu perdi muito tempo Eu perdi muito tempo Mas o quarto dele eu achei que ia ter mais coisa Tenta cortar o fio Na real que eu acho que é bom deixar ele dormindo Não é não? Vem pra cima de mim Ué Achei que ela tinha me visto Ai, reflexo, porra Olha esse reflexo, fracassado Olha esse reflexo Eu vi uma foto aqui no chão Não, não é foto, não Tá acabando as balas, gente Eu não posso ficar gastando Eu tenho que fazer alguma coisa rápido Ela tem item? Ela tem item quando ela morre? Calma, calma Ela não tem item, não Ela não tem item, gente Isso aqui eu não sei onde é Tinha uma chave Tinha uma chave onde eu peguei a arma Vamos tentar descobrir Onde que é a chave da arma, gente Deixa a arma Essa chave aqui, ó O nome dela é Sprinting Pokey Alguém tem alguma noção? Piscina, né? É a de lá de baixo, então É a de lá de baixo Ué Aonde? Que piscina, gente Não é aqui? Cara, não abre nada Não vai dar tempo Eu vou morrer, eles vão nascer Ele tá livre Ele tá livre agora Ele vai ficar livre Aí não vai ter como Calma, essa chave Eu tenho que sair lá fora primeiro Pra usar ela? Ah, não é possível Que ela vai subir aqui, cara Viu, cara? Ele pega a arma de novo? Ele pega a arma de novo? Não, não é possível Eu tenho que pegar a arma Onde eu deixei a arma? Não, eles vão Vai no chão, doidona Vai no chão, doidona Vai no chão, doidona Vai no chão, doidona Isso É a chave aqui É aqui que abre, pô Onde eu deixei a chave? Calma Você é uma fervida Maravilha 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 Eu não acredito Que tá desenrolando esse jogo Que lugar é esse? E agora? Tem que tirar essas pedras daqui? Calma, deixa eu pegar minha arma Antes de tirar as pedras Né, gente? Onde tava? Ó, tem uma bala Não, não tem bala Calma, deixa eu buscar a bala Deixa eu buscar a bala Ali já é pra fugir? Ou não? Mentira que eu vou zerar hoje já Mentira Ai, amigão Boa noite O senhor ainda tem coluna? Porque eu vou estourá-la Venha 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 comigo Venha Não vale nem a bala da arma Vou economizar, gente Vou economizar Vou economizar Vou economizar Eu quero entender isso aqui Mentira que eu vou zerar agora Mentira Esse buraco aqui Mentira que eu vou zerar Que porta é essa? E agora? Pra abrir, gente Se ela atravessar, ela cai Se ela atravessar, ela cai Você vai cair se você... Ah, desgraçada Não, tem alguma coisa errada Tem alguma coisa errada O cartão tava com ela O cartão de lá de cima Mentira que era... Caraca Caraca Eu tenho a chave verde, não tenho? Onde tava a chave verde? Mas antes eu sou vingado A chave branca tá aqui A chave branca tá aqui Calma aí que alguém vai vir aqui Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Agora Não Eu vou buscar a chave verde, gente Eu vou buscar Não, não dá pra matar ela Despeitou a bala Eu tô aqui em cima Eu estou aqui em cima, fracassada Cadê a chave verde? Ah! Eita reflexo Gente, onde tá a chave verde, gente? Eita reflexo E aí? Ah, se eu tivesse bala Ele não acorda, né? Ele tá em coma nessa season O velho tá em coma GG, gente Eu vou zerar no terceiro dia Eu vou zerar no terceiro dia, pô! Eu vou zerar no terceiro dia Que lugar é esse? O que que eu vou fazer? Não entendi, gente Não tô entendendo Como que entra aqui? Entrei É o motor do submarino Tá Aquele buraco Do último andar É onde pega o submarino? Mas é só sair no buraco e acabou? Quando eu sair no buraco e acabou o jogo Eu ter que botar o motor ainda no submarino Volta, tem item ali? Aonde? Não, eu quero entender o submarino, gente Se eu sair naquele buraco do fundo do jogo Onde eu deixei a doze? Vamos lá Vamos, primeiro ponto Onde eu deixei a doze? Eu vou matar a sua família Olha pra mim aqui Ei, ei, ei Ei Olha pra mim Ei Sua família vai morrer Eu vou matar a sua família Tá E você não vai fazer nada Vamos lá naquele buraco pra ver Que lugar é? Que lugar é esse? Ah, o alicate corte tá aqui, né? O alicate corte tá aqui, então Entendi Uma bucha de banheiro O que será que eu tenho que esfregar com ela? Cara, é muito item Bala de doze Eu preciso da doze Eu preciso da doze Onde tá a doze, gente? Estrigar sua boca Não era pra tá aqui A doze Cozinha Tá, 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 tá Vamos na cozinha Calma, calma Cadê? A cozinha é aqui, cara Cadê a doze? Não, 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 não Na outra? Onde é a outra cozinha? Calma, não Deixa eu ver esse buraco aqui Gente, se eu abrir aqui Eu vou Acabou? Se eu abrir aqui Acabou? Eu vou zerar agora Eu vou zerar agora! Eu vou zer... Zerei! Meu Deus Eu não zerei nada Que merda é essa? Que merda é essa, cara? Tá tudo sujo Você nunca vai me alcançar, palhaça Olha lá, olha lá Coitada, olha Toda desleixada Toda pobre coitada Vem aqui, vem Eu te ajudo aqui Dá a mão aqui, dá a mão aqui Pobre coitada Vou procurar a doze agora Ó, eu tenho duas fotos Onde estava a outra foto, gente? Onde estava a outra foto? Eu não sei no que focar, cara É muita coisa Tudo bem, tudo bem Acontece, gente Calma Eu não sei onde tá a arma Aaaaaah Vem aqui Errei o tiro Errei o tiro Errei o tiro Errei o tiro Meu Deus, meu Deus Olá, olá, olá Não, cara O que eu fiz, cara? Tem uma bala aqui Calma, gente Vamos ver se esse balde Eu não entendi Qual que é dessa piscina, gente? Cadê o balde? Cadê o balde? Cadê o balde? Cadê o balde? O balde caiu na água Eu te vejo O balde caiu na água O balde caiu, cara Como que eu vou jogar agora, pô? O balde era essencial Pra tirar a água do negócio Recepção? Ah, tá Quase chorei, cara E agora? Qual é a do balde? Que eu não entendi ainda O submarino tá embaixo da água O submarino tá embaixo da água E como que eu tiro essa água podre daqui? Não é o balde? Não é o balde que é pra tirar a água? Bebendo? Oxe E bebendo como? Será que é na escada? Bebendo? Tá achando que eu sou teu pai? Alcoólatra? Meu Deus Bebendo Que resolve tudo Bebendo? Tá achando que eu sou teu pai dele, gente Resolve tudo da cachaça Ó, dá pra apertar E aqui, tá? Vou descer essa Calma, vamos descer aqui, ó Ah, ela tá aqui Calma, ela tá aqui Calma, ela tá aqui Dis-dis-dis-disgusting Meu Deus, ela tá aqui Tá faltando alguma coisa, cara Pra dar fa... Uga, uga Tá me chamando de burro? Tá me chamando de burro, desgraçado Corda Ah, entendi A corda... Deixa eu ver Como que... Mas como que Manda Que acorda no balde? Vou te matar Vem! Vem! Olha como você é fracassada Olha como você é fracassada Olha como você é fraca Eu vou dar um olhão em você Aqui nessa cadeira Nessa cadeira aqui, ó Ó Ó Olha como tá fraquinha Olha isso Ah, pobre, coitada Eu tenho dó de você Por que que tá brilhando Atrás daquela cadeira ali? Não tá no fácil não, gente Gente, pra mim colocar o cabo no balde Alguém tem alguma dica na moral? Sim Pra botar o cabo no balde? Amarrando Amarrando, amarrando Uso motor Torneira Motor é da piscina Não, pra mim colocar o cabo O... Que válvula? Eu não tô entendendo, gente Como que... Ó O meu objetivo é tirar a água do poço Certo? Aí falaram pra mim que eu preciso da corda A corda é pra descer o balde e puxar a água, né? Mas como que eu boto a corda no balde? Pra botar a corda no balde Tem que ligar o gerador Eu não vi nenhum gerador ainda Até agora Será que é isso aqui, ó? Calma É cabo, não corda É a mesma coisa Não, é quase Quase morri Será que é isso? Joguei a corda dentro do balde, gente Vai funcionar Não Limpa a água Com aquela escova de privada? A escova de privada que é pra limpar? Maravilha, vou limpar Tá, tá Vamos procurar a escova de privada Deixa o balde com as cordas aqui, ó Escova de privada Escova de privada Alguém lembra onde tinha deixado a escova? A escova da privada? Alguém lembra? Eu sei onde tá a chave branca Eu vou pegar a chave branca, calma Vai dar certo Confia em mim, gente Eu sei o que eu tô fazendo Eu sei o que eu tô fazendo Essa mulher se solta? A mãe dela se solta, gente? Igual num? Sério? Não, né? Não, né? Tá, 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 tá Ah, não, 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 não Cara Vocês vão falar pra mim que era só um easter egg isso aqui? Cara, se for uma bosta de um easter egg Só pra mostrar a filha dela Não sai daí A Leandrinha A próxima é ela, gente Próximo alvo Meu próximo alvo é ela Que eu vou matar Aí, ó Acabou com a onda aberta, ó Abra a boca aí, desgraçada Abra a boca aí Desculpa, gente Isso foi meio chulo A chave inútil Tô jogando tudo nessa cama Vocês vão proteger ela, gente? A mulher ficou me matando mais de um mês Vocês ainda vão passar pano pra ela Gente, eu quero muito ver ela dançando Posso ver ela dançando, por favor? Por favor, gente Já usei a chave verde Sério mesmo? Não, eu tenho que ver Ai, cara Engrenagem 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 Vergente Eu não sei o que eu tenho que fazer com o ba... Por que que ela tá na Natalina? Por que que ela tá na Natalina? Qual que é a graça, gente? Gente Gente, o balde Me explica de novo Eu tenho... Ó, ó Na minha percepção Eu tenho que pegar o balde, certo? Aí eu tenho que achar alguma... De alguma maneira Uma... Uma bucha Que vai limpar a represa inteira E depois eu tenho que desligar alguma bomba Abre as portas da recepção com o cartão Mentira que dá pra fazer isso Porta da recepção com o cartão Mentira! Cara Tem muita coisa Nada 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 Mais corda Nada Banheiro masculino Aqui dá pra limpar? Calma É pra limpar o banheiro? Eu sou uma vagab... Olha, não vou falar isso, não Eu sou uma trouxa, então Eu sou uma trouxa Eu tô me matando pra fazer tudo isso Pra limpar o banheiro Tá de sacanagem Pé de cabra Eu não sei onde usa ainda Ai, que nojo, mané Jogaram os papel higiênico aqui Gente Pelo amor de Deus Me ajuda a me ajuda a lembrar onde tava aquela escova Por favor Por favor, gente Na piscina, na piscina, no seu cu Na tua bunda Terceiro andar Na cozinha Valeu, dragons Valeu pelo céu, dragons Cozinha, cozinha No seu cozinho Lá embaixo Tá, terceiro andar Isso aqui Isso aqui eu não sei onde usa ainda Meu Deus Tem mais coisa, cara Cara, é muito grande o hotel Cara, eu tô muito na frente, não tô? Eu já abri muita coisa Eu não abri, gente Tá, vamos procurar a bucha Pra limpar esses banheiros Que vai acontecer alguma coisa Depois que eu limpar Tá lá no duto de ar? Não! Cara Não, cara Se você me botar esse fogo Eu vou botar fogo no teu cu Desgraçada Eu vou voltar e vou botar fogo na tua bunda E eu vou Olha o que vai apagar o fogo no teu arraba aqui, ó Desgraçada É bizarro É bizarro como é um jogo de filha de uma puta, cara É bizarro como é um jogo de duvete mental É bizarro como é um jogo de duvete mental Eu vou passar disso, mano! Olha o tamanho do mapa! Eu vou tentar mais uma. Eu vou tentar mais uma. Eu vou direto na arma! Direto na arma, gente! Se eu pegar a arma primeiro, chave... Onde que a arma tá? A arma fica... Eu já sei onde fica a chave. A chave da arma é a grande, né? Se eu pegar a chave da arma rapidamente, eu pego a arma, eu vou ter a vantagem, eu mato o velho dormindo. Ó, vamos lá. Chavinha da... Chave da porta. Abriu. Descartou a chave. Sobe, 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 sobe... ai, meus dedos calma, tudo bem, tudo bem, noite 2 chave da porta, chave da porta, sobe, sobe descarte a arma, sobe sobe, 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 calma, calma geralmente está aqui dentro, não, não é aqui dentro não, é no próximo andar próxima vem desgraçada, vem, vem que eu vou te dar uma olhada bem na tua cara aqui, ó eu vou te dar uma olhada bem na tua cara aqui, vem, vem desgraçada vem, eu vou te matar, eu vou matar tua família hoje vem aqui, nasce caminho aqui, vem olha esse olhada, olha esse olhada na tua cara sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui chave verde, chave verde calma onde fica o quarto da dança? ah 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 cadê você? cadê você? vem vem, 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 vem ah, tá dormindo ah 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 filha ah 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 a bruxa gente ah ah cardão, cardão, cardão! Obrigado chat! ah ai ó fica de porta ai ó maravilha! Ué, não entendi essa porta Tá, já tem o cartão, gente Qual é o andar primeiro de cima, né? Tá Foi mais rápido pra chegar nesse andar agora, tá? Chave branca, não tenho Alguém viu alguma chave branca? Tá, aqui não vai dar pra conferir nada Vamos na outra porta Vamos na outra porta Gente, eu acho que esse aqui eu não vou levar uma semana pra zerar não, tá? Eu acho que eu zero hoje ainda Eu quero ver ela dançar Dança Dança, safada Por que que ela não tá vindo dançar, gente? Por que que ela não tá vindo dançar? Ela tá morta Ah, é Caiu Ai, tá perenecando aí, ó Cai igual a perene Calma, gente Calma, gente Vamos focar no cartão Vamos focar no cartão Vocês viram? Estourei o marido dela ali no chão, gente Estourei ele Uma chave azul Nada Calma, a porta azul é de lá de baixo Não é, chat? Não é, gente? Porta azul Valeu Valeu, Titã Pelos 200 bits Eu ainda não sei onde é o quadro desse papel aqui É da biblioteca Ah, biblioteca Vamos testar pra ver A arma Eu deixei aonde, gente? A arma A arma Vou pelo elevador O elevador é mais seguro No velho, né? Ah, cara Por que ela tá aqui embaixo, cara? Vai dar tempo 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 Não tem térreo, não, aqui? Será que ela consegue me ver aqui dentro? Ela abre o elevador, gente? Ela abre o elevador? Sério? Eles não usam o elevador Não, vocês estão mentindo, gente Valeu Rissele Tube Pelo sub, meu parceiro Muito obrigado, Rissele Tube Nome ridículo Como que eu saio daqui? Beleza? Ah Não é daqui, cara Não é daqui E agora, gente? Que braço é esse aqui? Que braço é esse aqui? Não é possível que alguém vai abrir aqui Ah, não, 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 não Não, tá de brincadeira comigo Você tá de brincadeira comigo, pô O cara tá roubando, pô Ele tá roubando, gente E agora, gente? O que eu faço? Vamos ver se eu acho alguma coisa aqui Pé-de-cabra Cara, onde usa pé-de-cabra, gente? Alguém tem alguma noção? Onde usa pé-de-cabra? Faz o L Desgraçados Piscina Valeu, malvadosa safadinho Mentira Mentira Que dá pra abrir a porta da piscina Pé-de-cabra Sério mesmo? Deixa eu ver Cara, vocês não estão mentindo não, né, gente? Por favor, gente Não mente não, gente Eu tô muito tempo aqui já Não dá Caraca, cara Perca de tempo Aqui não Cara, eu queria muito ver ela dançando Cara, eu queria muito ver ela dançando Cara, eu queria muito ver ela dançando Cê gosta de dançar? Cê gosta de dançar, né, barata? Valeu, Tatiane Muito obrigado, Tatiane Falei teu nome errado antes, desculpa, viu, Tatiane Será que dá pra quebrar esse... Perdi uma bala Perdi uma bala, gente Já sei onde que eu vou entrar por ali Já sei como eu vou entrar por ali, gente Por cima aqui, ó Ah, não, preciso da chave branca Cara, muito difícil, cara Muita informação Eu não sei no que focar, sabe? Esse que é meu problema A chave branca tá no cofre da arma Sério? Mentira Sério? Sério, gente Sério mesmo, Alex? Caraca, Alex Tu mandou muito Tu mandou muito, Alex Calma Caraca, cara Aqui não abre O que é isso? Uma meia Uma engrenagem Eu não sei onde usa a engrenagem ainda Alguém tem alguma noção Onde usa a engrenagem? Por que é que toda vez que eu faço uma pergunta Vocês falam na minha bunda? Valeu Nome não usado Pelo sub, meu parceiro Cara, eu nem sei o que que é isso Mas deve ser bom Porque eu nunca vi isso Até agora Isso aqui é aquela parada de arrumar a cadeira gamer, né? Cara, tem muito item Mas eu não sei no que focar Chave L, exatamente Onde eu uso a chave L, gente? É L Faz barulho, cara Ah, cara Eu não vou conseguir, gente Eu não tô Não tô conseguindo Eu tô nervoso, cara Eu tô nervoso, gente Eu não sei onde usar a chave L Vou deixar aqui E vou abrir lá embaixo O que vocês acham? Vou fazer as coisas que eu sei fazer Fiz barulho, meu Deus Tirar essas pedras Na persistência Ah, na insistência Pé de cabra Usa o crack pra subir no duto Na piscina ele tem Fechadura Manda isso Fechadura Tô tomando banho assistindo você Que nojo, cara Você tá me assistindo pelado Chave de fenda Valeu, Diego Valeu pelos 90 bits Eu também te amo, meu parceiro Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto